Fala, como atentos? Tudo bem com vocês? Aqui o Tenente Thiago Henrique, e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é bem frequente do pessoal que quer voltar pra casa depois de formado em escola de formação militar. Então, o que é que acontece? Pra entender isso aí, você precisa saber como que funcionam as transferências. Eu vou focar aqui, principalmente, no Exército Brasileiro, tá? Na Marinha e na Aeronáutica é um pouco diferente, apesar de alguns conceitos serem parecidos, mas é um pouco diferente. Então, vamos focar aqui, ó, nas escolas de formação militares do Exército Brasileiro, principalmente, SPSEX AMAN, né? Que você sabe, a formação do oficial é o primeiro ano na SPSEX e os outros quatro anos na AMAN. E vamos focar também sobre o concurso da ESA. Lembrando que se você quer se preparar pro concurso da ESA ou da SPSEX e outros concursos militares também, clica aqui abaixo no primeiro link e vem com a Tropa Elite 1000, vem se preparar com a gente, que a gente trabalha exatamente isso. É orientando os nossos alunos em uma preparação completa para todas as etapas de um concurso militar, tá bom? Então, vai lá no nosso site, visita lá e conheça um pouco do nosso trabalho, que já ajudou aí vários alunos, inclusive, no ano passado, o primeiro colocado do concurso da ESA e o primeiro colocado do concurso da SPSEX estudaram com a gente no Elite 1000. Então, vem com a gente, que a gente vai te ajudar aí na sua preparação, beleza? Então, vamos lá. Quando você está em uma escola de formação, vamos falar aqui, por exemplo, da AMAN e da SPSEX, você lá tem provas. É como se fosse uma faculdade. Aliás, é uma faculdade, porque quando você se forma na AMAN, você recebe seu diploma de nível superior, tá? Então, lá você vai ter provas acadêmicas de direito, de administração, de economia, de diversas matérias, de oratória, tá? E você vai ter também a sua formação militar, tanto teórica quanto prática, tá bom? Então, você vai ter provas teóricas e provas práticas de assuntos militares, de armamento, de técnicas militares, de diversos assuntos que você vai aprender lá na AMAN. E, além disso, você tem os testes físicos, tá? De corrida, de flexão, de barra, de salto da plataforma, de natação, diversos tipos de testes físicos. Essas três modalidades de nota, então, as notas acadêmicas, as notas militares e os testes físicos, vão compor ali as suas notas. Então, você vai ter nota em todas essas matérias, em todas essas provas. E isso vai gerar uma classificação. O primeiro colocado até o último colocado da turma, tá bom? E quando você chegar lá no quarto ano da AMAN, no último ano, então, todas as armas, quadro e serviço... Então, vai lá, infantaria. A infantaria chega lá, do primeiro ao último colocado, eles vão escolher o local que eles vão servir. Aí, o que é que acontece? O dia da escolha de unidade é basicamente assim. As armas, quadro e serviço, elas escolhem separados, tá? Porque as vagas da infantaria são diferentes das vagas da cavalaria, que são diferentes das vagas da engenharia. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre a escolha da unidade da infantaria. Aí, todos os cadetes vão para um auditório e sentam lá na cadeira do primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o último colocado. E aí, aparece num telão as vagas que existem. Então, ah, tem quatro vagas para Manaus, tem três vagas para Boa Vista, tem doze vagas para o Rio de Janeiro, em tais unidades, tem tantas vagas para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, tá? Então, tem lá nesse telão as vagas. Aí, o primeiro colocado faz o quê? Ele levanta, sobra no palco e escolhe para onde ele quer ir. Então, ah, eu escolhi para Manaus. Ele vai falar, ah, se tinham quatro vagas para Manaus, agora tem quantas? Agora tem três. E aí, o segundo colocado vai também, terceiro, quarto, e as vagas, elas vão diminuindo. Logicamente. Vamos supor que chegou no décimo colocado, e dentre esses dez, quatro escolheram Manaus. Ou seja, não tem mais vaga para Manaus, para o primeiro bis, porque as quatro vagas que tinham já foram escolhidas. Então, ninguém pode mais escolher Manaus. Entenderam? Então, é assim que funciona. Então, tudo na formação é feito dentro da classificação. E se você quer voltar para a sua casa, tá? Depois de formado, primeira coisa, na sua cidade, ou na cidade que você quiser ir morar, tem que ter um batalhão, tem que ter uma unidade, né? Da sua arma, quatro serviços. Por exemplo, se você for para a cavalaria, né? Mas aí, a sua cidade não tem um esquadrão de cavalaria, não tem uma unidade de cavalaria. Não vai ter como você ir para a sua cidade, tá? Agora, eu fui para a infantaria, eu sou do Recife. Tem como ir para Recife? Tem, porque lá tem unidade de infantaria. Lá tem unidade de cavalaria, lá tem unidade de engenharia, tá bom? Então, primeira coisa é essa. Na sua cidade, tem que ter uma unidade da sua arma, quatro serviços. Segunda condição, é que abra vaga para a sua cidade, tá? Então, por exemplo, eu sou de Salvador, mas não abriu vaga para Salvador lá, quando eu estou no quarto ano da mão. Então, não tem como você ir, tá bom? E a terceira coisa é, tem que ter a unidade da sua arma, quatro serviços na sua cidade. Segunda coisa, tem que ter vaga no seu ano. E a terceira coisa é você ser bem classificado para escolher. Porque vamos supor, ah, eu sou do Rio Branco, né? Porém, tinham três vagas para Rio Branco e três caras na minha frente escolheram, melhores classificados que eu. Então, não tem como você ir, tá bom? Você vai ter que escolher uma outra unidade, tá certo? Agora, detalhes aqui. Se você não conseguir voltar para a sua casa na primeira escolha, depois de formado, nada impede que você consiga voltar em outros momentos. Porque o oficial, geralmente, ele é transferido a cada dois, três anos. E o praça, o sargento, ele é promovido, geralmente, a cada três, quatro anos. Há exceções, tá? Mas, de modo geral, é isso aí. E como que funciona essa transferência para o militar que já é formado? Funciona assim. O militar, né? Por exemplo, um oficial, ele chega lá no batalhão, no segundo ano dele, ele já pode ser transferido. Então, ele preenche um quadro, num sistema lá que o Exército tem, com as dez opções que ele gostaria de ir, em ordem de prioridade. Então, ele coloca lá, a minha primeira unidade que eu gostaria de ir é essa, em tal cidade. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ele coloca lá dentro da prioridade dele, as dez escolhas. E aí, cabe ao Exército, o Exército tem uma diretoria lá em Brasília, tá certo? Que é responsável por essas movimentações. Cabe a essa unidade lá em Brasília, movimentar os militares. Então, não necessariamente você vai ser mandado para a sua primeira escolha, tá? Mas, geralmente, você consegue ser mandado para uma das dez, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona, para que você entenda como que funcionam as transferências dos militares. Tudo bem? Então, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui, ajuda o nosso canal a crescer, a se espalhar para mais pessoas. E manda esse vídeo para outras pessoas que você acredita que tenham interesse nesse conteúdo. Beleza? Combinado? Então, espero ter tirado a sua dúvida. Fé na missão, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!